Música Senhoras e senhores, se preparem aí porque um dos mods mais aclamados, engraçados e bizarros de Friday Night Funkin finalmente recebeu a sua atualização e é claro que eu estou falando aí do mod bizarro aí desse Mickey aqui do satanás, tá ligado? Que no caso é o Moki criado aí pelo nosso querido Sr. Pelo e caso você não saiba quem é o Sr. Pelo, saiba que ele se trata aí de um youtuber e animador extremamente talentoso inclusive responsável aí por criar dois personagens aí aclamados e já concretizados aqui dentro de Friday Night Funk que no caso é o Skid e o Pump e além disso ele também é o criador dessas animações do Mickey extremamente bizarras e hilárias aí que eu já conheço de longa data e que eu amo, cara, eu acho muito engraçado, é puro cheatpost, puro grito, pura animação bizarra e esse mod aqui também não é diferente, o primeiro foi um dos mods mais engraçados que eu já joguei na minha vida e vamos ver se a atualização vai manter isso de pé então sem mais enrolação senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecer o meu trabalho aqui no canal são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin não se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade também porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin vídeos todos os dias sobre tudo e mais... eu tô num loop infinito aqui dito isso senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pro que interessa ei, cuidado, esse mod é idiota e também contém luzes piscantes, tá ligado? não tem um aviso melhor do que esse aqui em todos os mods que eu já vi de Friday Night Funkin, tá bom? a gente pode apertar o Enter para desabilitar ou a gente aperta o Esc para ignorar então já fiquem avisados, eu sempre ignoro aí porque eu gosto de ver os efeitos insanos que tem nesses mods mas se você tem algum problema com luzes piscantes e fortes, cuidado, tá bom? eu conheço essa música, peraí eu conheço essa... cara essa música do Super Mario RPG de Super Nintendo, velho na tela que você upa de level e você derrota os caras na batalha mano, que da hora já gostei, tá ligado? já tá com uma cara nova bem bonita aqui uma tela de título bem bacana Friday Night Funkin vs Mocking CRIMA UPDATE CRIMA UPDATE CRIMA seria Christmas, tá ligado? é intencional isso aqui eles falam tudo errado porque é shitposting, tá ligado? gostei do Papai Noel hiperrealista ali em cima desculpa, esses efeitos sonoros estão me quebrando, velho seu mais igual é o mod do Bob agora que vai... meu cristo eu amei esse remix, amei a cara nova aqui do mod agora tem um monte de mó aqui do Natal e o Papai Noel completamente... essa coisa não funciona, do Nate nossa senhora, olha eles indo embora assim, ó valeu, falou cara, que da hora, velho esse Papai Noel tá um pouquinho insano mas enfim, vamos aqui no Storm Mode tá, eu sei que tem as mesmas músicas aí da primeira versão do mod que a gente jogou no caso tinham duas músicas lá que era uma do Mickey e uma do Pateta parece que aqui tem tudo incluindo uma música nova e temos... Jesus Cristo, velho e CRIMA, tá ligado? ok, vamos fazer o seguinte vamos rejogar aqui a primeira semana que no caso é o Ikiboy a Boy e a Yan que já tinham na primeira versão a terceira música é a nova que é Dylan Noise, né seria a da música do Donald do Dolan, né mas enfim Oh Boy, CRIMA DISISALO DA... eu não faço ideia do que tá escrito ali em cima mas eu já gostei gostei dessa imagem também então, vamos começar e tem um Mickey ali embaixo também dançando eu não sei... não sei se era clicável depois eu tento clicar nele pra gente ver o que vai ser Oh Boy! ok nossa senhora isso não tinha filha da puta mas essa cutscene ela parece fora esse último detalhe parece a cutscene lá da primeira versão que maravilhoso é, a cutscene é a mesma praticamente cara olha se você não viu ainda a primeira versão do mod essa insanidade aqui olha essa merda e é rápido pra caralho a música eu preciso tentar massacrar um pouco pra não morrer muito rápido até porque é a semana completa por meio de vários berros gritos e gemendões usar pra essa música acaba sendo muito boa e muito bacana nossa senhora eu vou de base, né eu vou de base, né tem bot play aqui ah, tem bot play durante a música pra me ajudar se eu precisar de ajuda eu não preciso sair da semana vamos lá caralho among us que porra foi essa, velho ok 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 eu vou aceitar eu acho que essa morte é nova parabéns a primeira coisa que eu já vejo no mod é a morte do maluco não, não é tão difícil o problema é que é rápido aqui, gente se eu ver que eu vou de base eu ativo o modo practice mas agora eu já peguei um pouco a velocidade das notas acho que agora eu consigo passar ou não para de gorfar na minha cara filha da puta a namorada tá adorando a vibe do maluco eita porra eu deixei passar merda vou focar mais na música e menos nos detalhes mentira vou focar nos detalhes pra caralho porque vocês sabem que eu sou assim, né nossa, é muito insano esse Mickey é muito chapado é muito cheirado é muito bom é muito bom isso aqui, velho among us ai, caralho não lembrava disso nossa senhora aaaaaaah nossa, que encristo olha a sirene do Silent Hill aí ai, caralho eu vou morrer essa música é maravilhosa filha da puta ok, gemidão mano, é muito bom é muito bem animado isso aqui aaaaaaah isso, quebra o jogo já fecha já deleta no meu HD essa bosta, velho ok segunda música a primeira já foi tá putinho, tá vai chorar Mickeyzinho aaaaaaah aaaaaah nossa senhora caralho a voz do Pateta me quebra pra caralho olha o Donald já ali atrás nossa senhora eu não tenho que ser namorado com os pezinhos ok, vamos lá segunda música, gente a namorada tá meio confusa do que tá rolando caralho nossa senhora ok tô tancando bem por enquanto quem que vira o Bob Esponja ali atrás é o Mickey, velho vomitou mano olha aquele ícone ali embaixo do Pateta da onde que é essa merda, velho eu queria muito saber da onde que é isso não dá pra coçar o rosto, velho até o Eggman marcando presença aqui caralho ah, tá os dois o Pateta e o Donald eles viram lá o Pateta não o Mickey e o Donald eles viram lá o Bob Esponja pra um frame nossa senhora tipo assim as músicas não são difíceis tá ligado você só tem que ser rápido nos dedos, velho felizmente eu sou um pouco que porra é essa caralho que porra é essa eu não lembrava disso também mano é muito eu quero muito ver a terceira música ver como é que vai ser eu acho que a música parece ser a mesma tá ligado mas tem uns detalhes aí que eu não lembro não lembrava da versão original só se eles deram uma acabada nessa aqui não sei, mano mas tá maravilhoso isso aqui já esquibro para puf esquibro papa puf ai é FNAF o maluco tá o maluco tá soltando um barro ouvindo a telefonema do FNAF do FNAF do FNAF do FNAF do FNAF no teclado, saiu raspando assim, tá ligado? Eu fiz literalmente isso aqui, ó. Foda-se, tá ligado? Vamos lá. O quê? Cutscene de diálogo? O criador do mod não tinha financiamento suficiente pra fazer outra cena animada. Caralho. Sua mãe. Eu quero dizer com swag. Fuck you! Gostei da quebra de quarto parede. Eu adoro quando... É tipo o Crash to Insanity, velho. Que eles usam a quarta parede pra zoar o fato do jogo não ter tempo, não ter grana e tal. Isso é muito bom. Isso aqui tá com uma qualidade espetacular. Que merda é esse? Isso aqui é novo, gente. Caralho, tá muito rápido. Eu tô perdendo muito rápido. Mano, eu não consigo nem ver o que tá acontecendo. Caralho. Caralho. O vocal tá maravilhoso do Donald. Acho também. Foz de arreia de fundo. É o Jack Black. É o Jack Black. É o Jack Black. É o Jack Black. F*** você! 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 F*** você Do nada, velho. Virou outro maluco. Era o Sr. Pelo? Não sei. Eu nunca sei quem era o Sr. Pelo. Bababoi. Até que a música tá fácil aqui. Mas tá a insanidade total, velho. Eles vão dançando ali atrás. Bababoi. Bababoi. Ai, cara. Eu amo esses memes. Ah, tá. Eu achei que ia ficar assim até o final da música. Ia ser engraçado pra caralho também. Mano, isso me lembra muito os mods do Bob, do Ron, do Littlman, tá ligado? É muito bom esses mods aí. Can you ask? Can you ask? Can you ask? Maravilhoso. Filho da... Oh, boy. Que bom dia, né, oh, boy. A música, a música. Nossa, eu ia comentar que a música era a música dos créditos do filme do Bob Esponja, velho. Que maravilhoso. Eu gostei da referência. Ok, semana maravilhosa. O criador, obviamente, ele não tava com o custo pra fazer a porra da última cutscene, mas ficou muito legal, tá ligado? E aquele Mickey ali embaixo? Eu queria tentar... Eu não consigo clicar nele, né? Tem uma dificuldade, oh, boy. Ai, caralho. Eu não tinha visto essa dificuldade. Tá, vamos fazer então essa outra semana aqui, que é a semana do Natal. Crima, né? E vamos ver qual que é o crime que a gente vai cometer aqui dessa vez, tá ligado? Vamos lá. Bora arregaçar, velho. O crime que eu vou cometer vai ser deletar o jogo do PC. Tem Jesus e o demônio ali atrás. É a música do Mario 64 das fases de neve. Caralho, olha esses sprays novos, mano. Ah, fofo, mano. Eu gostei que o Pateta tá ali atrás também. Acho que deve tá o Donald também, né? Mas o Donald tá invisível. É só um bagulho vermelho ali embaixo. Só se for o saco do Pateta, né? O saco... O saco de presente, tá? Seus cornos. Ai, que maravilhoso. Ai, que maravilhoso. Do nada. Mano, é do nada. É do nada, tá ligado? Tá tudo na normalidade. É do nada, velho. Eu vou ficar todo fudido. Christmas hat.png Caralho. Tá virando pontuíse essa merda. É maravilhoso isso. Por que você fala que isso não é maravilhoso? Ai, eu não vi a nota, caralho. Caralho, velho. Me pegou de surpresa. Irmã. Ai, caralho. Vai se fuder, velho. Vamos tentar de novo essa música, vai. Tá muito bom isso, velho. Jesus, só de boa no rolê, velho. Vai, meu consagrado. Tu consegue, confia. Tá bom, tá bom. Esse mole tá bom. Esse mole tá bom demais, velho. Tá muito da hora. Tomara que tenha música a mais no freeplay, tá ligado? A gente vai dar uma verificada depois. Muito bom, velho. Espero que essa música encaixa bem com a música de Natal, na música do Mario 64. Mario 64 é uma trilha sonora fantástica, né, gente? Não tem como. Não tem como. Nossa, muito bom. Toma cuidado com as mãos agora, senão vou tomar um tapa na orelha e vou virar... Vou virar misóginos no jogo aqui de novo, velho. Vou sumir, desaparecer, velho. Tá, calma. Agora, né? Derby. Quem quer isso? E... Eu gosto de você, Kaji. Eu gosto de você, Kaji. Parabéns! Ah, ele tá falando dumbass. Tá me xingando de burro essa bosta. LOL. Dumbass, LOL. Não vou apertar, calma. Puxa. Um, dois, três. Filha da p***. Eu não tenho que safar, você acha? Nossa, achei que o jogo tinha crachado de verdade. Tô brincando, não. Ai, meu Deus. Morreu, caralho. Morreu no gelo, todo estourado, velho. Até começou a acelerar. Caralho, começou a acelerar muito, velho. Tô com medo. Caralho. Era o áudio ouviu de novo? Era o áudio. Esse áudio do Amai God não dá, velho. Não dá. Caralho. 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 Ai, cara. Não tinha como... De forma melhor. Mano, que mod... Perfeito. Que mod maravilhoso, cara. Tem alguma coisa no free play? Eu queria... Bom, eu vi a animação de morte... Peraí. Tá. Tem música extra aqui no free play. Tem três músicas aqui. Tem a Yahoo, que parece o Mario, obviamente. Que Mario? Se você for, eu não sei. É o Mario de óculos escuros que pegou atrás do armário e que acredita no sistema igualitário. E Econ. Tá. Esse Mickey tá meio bizarro aqui. E tem esse aqui que é Christmas Hope, que é a esperança de Natal, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar indo aqui no Wahoo. É estranho ver que o Mario tem uma presença tão importante aqui dentro desse mod, né? Ai, o Mario. Que fofo. O Mario gordinho ter tudo baixinho, velho. Por que ele tem um 1 na cabeça? Ele tem um imã? Cara, ele vira o Fire Mario. E ele vira o Mario abaixado quando ele vai pra baixo. Do Mario World. Carai, que da hora. Não precisa mais soltar foguinho na minha boca, não, filha da puta. É a mesma voz do Moki. Spy ele disfarçado. Nossa, que líquido. Que líquido, né? A imagem tá muito bom, desculpa. Da onde que é aquela porra, velho? Essa música eu não tô identificando de cara da onde que é. Cara, a música tá muito boa. A capinha dele, velho. Cara, é muito foda. Tá, esses instrumentos eu conheço. A do Super Mario World. Cara, ele tá muito boa. As músicas desse mod estão fantásticas, velho. Ainda bem que tem mais esse. Filha da puta. O Yoshi. Que bonitinho, velho. Bonitinho é elogio, né? Porque puta que pariu. Puta que pariu, velho. Que Chernobyl é esse, mano? Eu achei ele bonitinho ali embaixo no ícone. Ele gordinho lá, bebê, mano. Achei ele muito fofo. Será que a animação de morte aqui é diferente também, velho? Eu vou averiguar depois de passar disso aqui. Cara, tá bom demais. Isso aqui tá bom demais, gente. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. E aí, moça! Mano, essas finaleiras não dá. Não dá, tá ligado? Vamos ver se tem a animação de morte. Será que eu posso me matar apertando o R aqui? O R de rato? Ah, pô. Ah, foi... Não, foi fofo. Foi fofo. Eu gostei, gostei. Ele morreu da mesma forma que o Mario, velho. Game over logo. Ok, beleza. Vamos ver essa segunda aqui que tá meio bizarra, pra dizer o mínimo. 3, 2, 1, 2. Ai, caralho! Calma. Pera aí. Ah, é só eu? Ah, então é só... É só... Mano... Que... Da onde que veio esta merda, velho? Do nada! Ai! Filha da puta! Para de... Mano, esse mic é feio, velho. Esse mic é feio pra caralho, velho. Maluco do céu, que bicho... Mano, ele tá pior do que os modos do Mickey de terror, velho. Esse modos nem é de terror. Saiu um olho da orelha dele, velho. Que porra é essa? Mano, do nada! De onde que veio isso, tá ligado? Isso aí tá mais próximo do que um rato real. Tem uma flor ali atrás, morta. E tem uns dentes ali. Mano, isso aí é... Ai, caralho! Nossa! Ele deu um tapa na minha bunda. Mano, da onde que veio essa merda? Da onde que veio essa porra, velho? Do nada! Do nada! Eu achei que ia jogar um mod bom aqui, bonzinho, legal, fofo, engraçado. Não! É um ponto EZ. Foda-se. Foda-se. Caralho, mano. Tá, agora eu tava esperando, filha da puta. Tá, então eu tenho que tomar cuidado com as notas armadilha, mano. Sabe quem tá me lembrando desse Mickey aqui, velho? A monocrome, velho. Aquele mod lá do Pokémon, tá ligado? A porra do Kotoko lá, velho. Do Red, mano. Caralho, mano. Ok, tomar cuidado aqui agora. Não posso bater naquelas notas que tem o tapa na bunda. Vamos lá. Pelo menos a música não parece ser impossível. Pelo menos por enquanto. Imagina a dificuldade de O Boy, como é que deve ser? Mano, então... Caralho, agora que eu vi que tem uma cara na língua dele, mano. Essa animação de morte foi grotesca, mano. Sem brincadeira. Eu achei nojentinha, mano. Me deu gatilhizinho. Ah, eu não posso errar essa nota. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi essa merda. Eu não posso... Da hora. Massa. Muito obrigado, Mickey Ternobyl. Ok. É só eu não errar essa bosta. Não é difícil. Vou sair massacrando tudo. Foda-se. Ui! Tem dois! Foda-se. Vou massacrar o teclado inteiro. Mano, que bagulho... Tá. Isso dá medo! Ai, caralho! Ui! Não dá. Vou ter que massacrar tudo, gente. Eu tô com medo. Eu tô com medo! Olha o tanto que... Tá rindo do quê, filha da puta? Ai, caralho! Para! Mano, é monocrome isso aqui. É igualzinho a monocrome. Não a música, mas a vibe. Foda que ele não tem as pernas, né? Vou manter os braços aí pra se sustentar e me assustar. Ai, meu Deus. Falta 30 segundos. Eu não vou ficar arriscando de não ficar apertando tudo. Bola que dá pra manter a barra aqui em cima. Olha isso, mano. Sai! Ai! Sai! Eu podia dormir sem essa, definitivamente. Vamos pra próxima que eu não quero nem comentar O que eu acabei de ver, mas Parabéns Você queria me infartar Tá ótimo, parabéns Nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui, mano? Milagre de Natal Pega no meu Peraí, deixa eu ver a animação de morte já Porque Essa aqui É a melhor que tem Disparado, é a melhor que tem Até morreu a música do bagulho, morreu tudo Não tem som, não tem nada, morreu Morreu, foda-se Vamos lá, tem um diabinho ali atrás Tem um monte de diabinho na real Eu tô no meio da floresta, velho Vamos lá Moki guerreiro, foda-se Não sei se isso aqui é de outra animação Mike tá bom, tá Tá bonito, tá Vai Moki, bota pra foder, mano Cara, esse mod é muito Mano, ele melhorou muito, cara Eles colocaram muita coisa da hora, velho Agora que eu tô parando pra pensar, velho Teve melhoria nas primeiras músicas Teve adição pra caralho Tá de parabéns, velho Quem fez isso aqui Ó Mexe a cabecinha, mexe a cabecinha Bota pra foder Caralho, essa música é muito boa, velho Tô tentando entender Que animações que faz quando o Mickey erra Ele fica meio Isso aqui parece ser uma música mais séria, tá ligado Menos cheatpost, velho É até estranho ver isso nesse mod Parece o vocal do Suns Do Undertale, né, mano Inclusive tem um mod muito foda de Undertale Que eu tenho que jogar aqui com vocês também, mano Ok Só no ritmo Inverte, inverte Adorei que no ícone lá Ele tá com óculos escuros Sendo que aí ele parece o Snake do Metal Gear Solid Tá ligado Tá, não tem nenhuma surpresa bizarra pra mim não, né Que bom Nossa, muito babra, gente Muito babra Tô focado aqui, gente Tô focado a música porque ela tá muito bárbara Parece música de Final Boss de RPG de Super Nintendo Ah, não Ah, não Que porra é essa, jogo? Quem apagou? What the fuck? Cara, mudou o ângulo, velho Do nada Que maravilhoso Caralho, mudou Mano, o maluco virou um gigante Caralho, que pica Que pica, gente Olha isso Mickey, primeira pessoa, velho Tô me sentindo jogando Aqueles jogos lá de Labirinto, tá ligado? Antigo Você vê só as costas do carinho no labirinto Nossa, muito foda Ai, caralho Ai, por que que tá sumindo? Para de sumir Isso é bug? Espero que não Não, espero que seja, né Não, mentira Espero que não A última coisa que eu preciso agora é bug É inseto Já sou um rato Tô bem que rato não é inseto Não é mamífero Não, pera Rato não é mamífero Sei lá o que que é Não sei o que O que que é mamífero? Cara, isso é muito foda Eu queria muito saber De onde que é isso aqui Se alguém souber Comenta embaixo Nos comentários Que eu quero muito saber Se for uma animação Alguma coisa Tomou uma xingada ainda Pra fechar com chave de ouro Fatality Mano, que maravilhoso Que mod Maravilhoso Maravilhoso Impecável Definitivamente É o melhor presente de Natal Que a gente poderia receber Nesse ano de 2021 Você não concorda? Bom, senhoras e senhores Esse foi então O mod completo aqui do Mock E pelo menos até o presente momento Eu imagino que eventualmente Vão lançar outras atualizações Porque esse mod aqui Tá cada vez mais espetacular Tá ligado? Fui pego muitas vezes de surpresa Especialmente por aquela música Do demônio satânica Lá do Mickey de Chernobyl Tá ligado? Mais Chernobyl do que ele já é aqui Mas no final das contas A equipe melhorou esse mod Em todos os aspectos possíveis Tá ligado? Eu amei essa parada aqui Puro shitposting Coisas bizarras Coisas estranhas Amei Tomara que eu veja mais atualizações Disso aqui no futuro E boa sorte pra toda a equipe Vocês arregaçaram E vocês aí que estão assistindo O que vocês acharam desse mod? Vocês gostaram aí Das atualizações Das adições Das novas músicas Das bizarrices Comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês tem pra me falar E se vocês ainda não deixaram O like nesse vídeo Aproveitem esse momento Pra deixar Pra fortalecer o meu trabalho Aqui no canal E se inscrevam Se vocês não se inscreveram Pra não perderem também Nenhuma novidade Novamente São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente Sobre essa figurinha carimbada Aqui no canal Que é o rato Chernobyl Das orelha grande Tá ligado? Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Tá bom? Preciso detetizar a casa De novo Mais uma vez Pelo menos umas três vezes seguida E a gente se vê no próximo vídeo Tá? Um beijo Valeu Falou Até mais É nóis E tchau 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 Tchau